Queridos amigos e irmãos, estamos no segundo dia do novo ano, 2012. Ontem foi o dia mundial da paz e o Papa, como sempre, mandou uma mensagem de paz para o mundo todo, para os homens de boa vontade. O tema desta jornada mundial da paz é educar os jovens para a justiça e a paz. O início de um novo ano, dom de Deus à humanidade, leva o Santo Padre e o Papa Bento XVI a desejar a todos, com grande confiança e estima, e de modo especial, que este tempo, que se abre diante de nós, fique marcado concretamente pela justiça e a paz. Com qual atitude devemos olhar para o novo ano? Pergunta o Papa. E ele dá a sugestão de lermos o Salmo 130. Lá nós encontramos uma imagem muito bela. O salmista diz que o homem de fé aguarda pelo Senhor mais do que a sentinela pela aurora. Aguarda por ele com firme esperança, porque sabe que trará luz, misericórdia e salvação. Esta expectativa nasce da experiência do povo eleito, que reconhece ter sido educado por Deus a olhar o mundo na sua verdade, sem se deixar abater pelas tribulações. O Papa nos convida a olhar o ano de 2012 com esta atitude confiante. É verdade que no ano que terminou, cresceu o sentido de frustração por causa da crise que aflige a sociedade, o mundo do trabalho e a economia. Uma crise cujas raízes são primariamente culturais, diz o Papa, e antropológicas. Quase parece que um manto de escuridão teria descido sobre o nosso tempo, impedindo de ver com clareza a luz do dia. Mas nesta escuridão, diz o Papa, o coração do homem não cessa de aguardar pela aurora de que fala o salmista. Esta expectativa mostra-se particularmente viva e visível nos jovens. E é por isso que o pensamento de Bento XVI se volta para eles, considerando a contribuição que podem e devem oferecer à sociedade. É por este motivo que o Papa preparou a mensagem para esta Jornada Mundial da Paz numa perspectiva educativa. Educar os jovens para a justiça e a paz. Porque eles, os jovens, podem, com o seu entusiasmo e idealismo, oferecer uma nova esperança ao mundo. A mensagem do Papa dirige-se também aos pais, às famílias, a todas as componentes educativas, formadoras, bem como aos responsáveis nos diversos âmbitos da vida religiosa, social, política, econômica, cultural e dos meios de comunicação. Prestar atenção no mundo dos jovens, saber escutá-lo e valorizá-lo para a construção de um futuro de justiça e de paz, não é só uma oportunidade, mas um dever primário de toda a sociedade. Trata-se de comunicar aos jovens o apresso pelo valor positivo da vida, suscitando neles o desejo de consumá-la a serviço do bem. Esta é uma tarefa na qual todos nós estamos pessoalmente comprometidos. As preocupações manifestadas por muitos jovens nestes últimos anos, em várias regiões do mundo, exprimem o desejo de poder olhar para o futuro com fundada esperança. Na hora atual, muitos são os aspectos que os trazem apreensivos. O desejo de receber uma formação que os prepare de maneira mais profunda para enfrentar a realidade. A dificuldade de formar uma família e encontrar um emprego estável. A capacidade efetiva de intervir no mundo da política, da cultura, da economia, contribuindo para a construção de uma sociedade de rosto mais humano e solidário. É importante que estes fermentos e o idealismo que encerram encontrem a devida atenção em todas as componentes da sociedade. A igreja olha para os jovens com esperança, tem confiança neles e encoraja-os a procurarem a verdade, a defenderem o bem comum, a possuírem perspectivas abertas sobre o mundo e olhos capazes de ver coisas novas. E o Papa fala também para os responsáveis da educação. Diz ele, a educação é a aventura mais fascinante e difícil da vida. Educar significa conduzir para fora de si mesmo, ao encontro da realidade, rumo a uma plenitude que faz crescer a pessoa. Este processo alimenta-se do encontro de duas liberdades, a liberdade do adulto e a liberdade do jovem. Isto exige a responsabilidade do discípulo, que deve estar disponível para se deixar guiar no conhecimento da realidade, e a do educador, que deve estar disposto a dar-se a si mesmo. Mas, para isso, não bastam meros dispensadores de regras e informações. Não. São necessárias testemunhas autênticas, ou seja, testemunhas que saibam ver mais longe do que os outros, porque a sua vida abraça espaços mais amplos. A testemunha é alguém que vive primeiro o caminho que propõe. E quais são os lugares onde amadurece uma verdadeira educação para a paz e a justiça? Pergunta o Papa. Antes de mais nada, ele diz a família, já que os pais são os primeiros educadores. A família é a célula originária da sociedade. É na família que os filhos aprendem os valores humanos e cristãos que permitem uma convivência construtiva e pacífica. É na família que aprendem a solidariedade entre as gerações, o respeito pelas regras, o perdão e o acolhimento do outro. Esta é a primeira escola onde se educa para a justiça e a paz. Vivemos num mundo em que a família e até a própria vida se veem constantemente ameaçadas e, não raro, destroçadas. Condições de trabalho frequentemente pouco compatíveis com as responsabilidades familiares, preocupações com o futuro, ritmos frenéticos de vida, emigração na procura de um adequado sustento, senão mesmo da pura sobrevivência, acabam por tornar difícil a possibilidade de assegurar aos filhos um dos bens mais preciosos, a presença dos pais. Uma presença que permita compartilhar de forma cada vez mais profunda o caminho para se poder transmitir a experiência e as certezas adquiridas com os anos. O que só se torna viável com o tempo passado juntos. O Papa pede aos pais para não desanimarem. Com o exemplo da sua vida, os pais devem induzir os filhos a colocar a esperança antes de tudo em Deus, o único de quem surgem justiça e paz autêntica. Em seguida, o Papa se dirige também aos responsáveis das instituições com tarefas educativas. para eles diz o seguinte, velhem com grande sentido de responsabilidade, porque seja respeitada e valorizada em todas as circunstâncias a dignidade de cada pessoa. Tenham a peito que cada jovem possa descobrir a sua própria vocação, acompanhando para fazer frutificar os dons que o Senhor lhe concedeu. Asegurem às famílias que os seus filhos não terão um caminho formativo em contraste com a sua consciência e os seus princípios religiosos. possa cada ambiente educativo diz o Papa ser lugar de abertura ao transcendente e aos outros. Lugar de diálogo, coesão e escuta onde o jovem se sinta valorizado nas suas capacidades e nas suas riquezas interiores e aprenda a apreciar os irmãos. possa ensinar a saborear a alegria que deriva de viver dia após dia a caridade e a compaixão para com o próximo e de participar ativamente na construção de uma sociedade mais humana e fraterna. Que o Deus da paz abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.